Bem-vindo, bem-vinda ao Bateria na Prática, sou o professor Douglas Mayock e hoje a gente vai falar sobre os rudimentos básicos para começar a tocar bateria. Esses são os básicos, esses são os iniciais, é daqui que você parte para fazer as suas melhores viradas, os seus melhores grooves. Bora lá? Primeiro rudimento que a gente vai falar hoje, toque simples. Cara, esse daqui é essencial, esse daqui a gente vai usar para tudo, para poder tocar a levada, fazer suas viradas... ...formando um triângulo com o corpo. Olha aqui, a hora que eu coloco na minha posição, eu formo um triângulo com o meu corpo. E agora, toque alternado como diz o rudimento, toque simples. Então, uma hora mão direita, uma hora mão esquerda. Bora lá? Prestou atenção no meu movimento? A hora que eu toque, eu parto lá de baixo, a hora que eu toco, eu venho para full stroke, que a gente chama. Olha a baqueta apontada para cima aqui, ó. Esse é o nosso maior movimento, né? Então, não tem esse movimento do antebraço, não existe esse braço aqui, ó. E sim o movimento da mulher. Vamos mais uma vez? E aqui vai falar, ah Douglas, mas é desse jeito? Sim, é daqui que depois você vai acelerar e vai conseguir fazer suas viradas bem mais rápidas. Música 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 Tchau.